E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre a relação entre a dinâmica e a afinação. Ou seja, a intensidade do som, se eu sopro mais forte, mais piano, mesoforte, pianíssimo, né? É tipo o volume que soa pra gente ali, a gente chama de intensidade do som na música, que é dinâmica, tá? Essa capacidade de você mudar as intensidades do som. E a afinação, ou seja, se ela vai ficar uma afinação, uma boa afinação na média certa, no lugar que a gente tá fazendo ali conforme a nossa comparação, né? Com os outros instrumentos ou com a nossa própria flauta, a gente tocando entre as notas, as escalas, tudo ali equilibrado. Se ela vai estar nessa média ou se ela vai estar com uma afinação alta ou baixa. E como fazer pra ajustar essa afinação de acordo com a quantidade de ar que eu tô colocando, a intensidade do sopro que eu estou buscando. Eu já falei um pouco sobre isso naquele vídeo sobre afinação, lá no primeiro, né? No primeiro vídeo sobre afinação. Também já fizemos um outro vídeo aqui sobre a afinação em relação a como ajustar a abertura do bocal aqui, o encaixe, pra você fazer aquela afinação inicial antes de começar a tocar, por exemplo, num grupo. E lá eu falo um pouco também sobre a nota pedal, que é quando o afinador toca uma nota e a gente usa essa nota como referência pra gente praticar a nossa afinação e, consequentemente, treinar o nosso ouvido pra quando for tocar com outras pessoas, já tá preparado, já sabe ali o que fazer, né? Nesse caso aqui, a gente vai entender como que as oscilações na nossa coluna de ar, a quantidade de ar, o volume sonoro, vão influenciar nessa afinação e como que a gente precisa, o que que a gente precisa ajustar em cada caso, em cada intensidade do sopro, pra voltar pra afinação média ali e ficar agradável de se ouvir e de tocar. Se você é novo por aqui, antes deixa eu me apresentar. Me chamo Stead Castro, sou bacharela em flauta pela FAMES e nesse canal a gente fala sobre tudo que está relacionado ao nosso universo flautístico. Sempre trago aqui muitos conteúdos, técnicas, dicas pro seu dia-a-dia, vídeos de estúdio comigo, tudo o que está relacionado aí à nossa flauta pra contribuir com a sua trajetória. Então, se inscreve pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E sempre trago aqui também muitos vídeos que são sugeridos por vocês nos comentários. Então, se você ainda não deixou a sua sugestão, já aproveita pra parar o vídeo aí e escrever nos comentários com o assunto que você gostaria que eu trouxesse por aqui. Vou deixar o afinador aqui pra vocês do lado, pra irem acompanhando o que está acontecendo, tá? Um afinador de celular mesmo. Aconselho se você não tem ainda, baixar o seu aí no seu celular. E a gente tem aí, ó, essas notas indicadas que você pode praticar em cima delas. Esse afinador, no caso aqui, ele topa. Ele tem esse nome aqui que você pode buscar aí na loja de aplicativos, esse símbolozinho aqui. É um afinador bem legal. Essa aqui, ele toca as notas, né? Mas antes, eu preciso mostrar pra vocês aqui na função do ponteiro, essa afinação aqui, como que o som responde em relação às nossas mudanças de intensidade do sopro, tá? Então, eu vou tocar aqui o mesoforte primeiro pra vocês verem. Como eu já expliquei naquele vídeo, não é um referencial se eu estou afinado ou não, se vai ficar exatamente parado ali no meio verdinho, ou se tiver um pouquinho pra lá ou pra cá. Principalmente quando a gente tem notas que são mais comprometidas na flauta, que elas soam mais alto. Quando tá ali, ela vai soar um pouquinho mais alto e às vezes vai ficar complicado de eu afinar perfeitamente ali. Então, o ideal mesmo é a gente usar o pedal, porque no pedal a gente controla pelo nosso ouvido o intervalo que a gente tá harmonizando, tá? Mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão vai ficar muito técnico o negócio. Só o exemplo pra vocês, tá? Sem eu fazer ajuste nenhum, o que que acontece no sopro, no som, no resultado sonoro? Então, primeiro eu vou tocar aqui, tipo, normal assim, mesoforte. Seria o meu sopro normal, sem aumentar muito a intensidade do som, né? Nem mexer muito nisso aí. Dei o exemplo do Lá médio. Agora eu vou tocar piano, só que eu não vou ajustar nada, eu vou só pensar numa coluna de ar mais fina, né? Pra eu poder soprar mais baixinho. O que que aconteceu? O ponteiro foi lá pra esquerda, ele caiu. Significa o quê? Que a minha afinação caiu. E aí, vocês já vão entendendo que na hora que eu mudo o meu volume sonoro, eu preciso mudar alguma coisa na minha embocadura. E o que que acontece? Nesse caso aqui que eu dei o exemplo do piano, eu preciso subir a minha afinação. Pra ele voltar ali pro meio, né? Então, essa é a indicação visual que eu tô tendo ali, né? Pra eu poder primeiro ver isso aqui, que eu não tenho experiência nenhuma ainda, então do zero você tem que fazer assim. Depois com a nota pedal, você precisa ter um pouco mais de experiência e vai treinando isso diariamente aí nos seus estudos, tá? Mas o que que eu preciso fazer? Eu preciso levar o queixo pra frente pra subir a afinação. Vocês vão ver isso acontecendo gradativamente. Eu vou soprar baixinho, com aquela coluna de ar fina. E depois eu vou ajustando com o queixo. Vai olhando o movimento do meu queixo. Tá bem próximo ali ao centro ali do ponteiro. Tô quase lá. Então, eu vou ajustar só um pouquinho mais. Como vocês podem ver, eu tô prejudicando um pouco a minha sonoridade, justamente porque o ponteiro não é o ideal pra isso. Mas vocês viram o que que aconteceu? Meu queixo tava aqui atrás e eu tive que trazer cá pra frente pra eu poder subir a afinação. Não é uma regra. Pra cada nota vai ter uma quantidade que você vai fazer desse movimento. Pra cada caso, pra cada momentinho que você for tocar as notas, sempre vai mudar. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que realmente treinar seu ouvido pra você saber fazer o quanto você precisa pra cada momento. Pra cada circunstância, se a foto tá fria ou não. Se você tá tocando com uma pessoa que tá tocando mais pra baixo do que pra cima. Enfim, são muitas variáveis, tá? Mas o ideal é você tá treinado pra você se adaptar a essas situações. Então, ali eu ajustei dessa forma aqui. Eu tava aqui, ó. Vira a mudança do queixo? Então, é isso. Quando a gente tá tocando e tá soando baixo a afinação, a gente precisa subir a afinação, bota o queixo pra frente. Então, se eu sopro uma coluna já mais fina, mesmo mantendo a minha constância no sopro, acaba caindo a frequência do meu som. Então, nessa dinâmica piano ou pianíssimo, vai depender aí, nessas que são mais baixinhas, com menos volume sonoro, a gente precisa pensar em subir a afinação, porque a tendência delas é cair. Então, se tocou piano, vai subindo a afinação e vai ajustando aí conforme for a sua necessidade. Agora, eu vou dar um exemplo pro forte. Se eu soprar, assim, com bastante ar mesmo, a quantidade, o volume, uma massa sonora maior, pra eu poder ter mais som. Um som mais forte, mais projetado no ambiente, que soa mais. O que vai acontecer com o meu som? Tá vendo? Está muito alto, está absurdamente alta a afinação. Então, quando eu sopro mais, quando eu sopro forte ou fortíssimo, que é uma quantidade de ar maior, eu abro mais a abertura dos lábios, né? Fica maior, mais ar saindo. O que eu preciso fazer? Eu preciso descer, abaixar a afinação, porque ela tem a tendência de subir. Então, se eu sopro mais, a afinação sobe mais. Então, eu preciso baixar a afinação e, pra isso, eu preciso ir levando o queixo pra trás, gradativamente. Então, eu vou fazer isso com vocês aqui, pra vocês verem o que que vai acontecendo. Vocês viram? Então, eu fui lá pra trás, pra eu soprar bem forte. Então, aqui eu coloquei a afinação, eu abaixei a minha afinação, pra eu poder entrar ali na minha média, que é a minha referência, no caso aqui, é o ponteiro. Agora, a gente vai fazer com o pedal, a nota pedal tocando, pra gente poder ver o real mesmo, que acontece na prática. Que é, eu tenho notas de referência, eu tenho, seja a minha flauta, eu tô tocando as minhas próprias notas e eu tô percebendo uma nota em relação a outra, eu tenho que afinar uma em relação a outra. Pra não ficar uma aqui e a outra subindo muito, por exemplo. Ou tocando com outras pessoas, que eu preciso, né, tá com o ouvido treinado. Então, aqui, a gente tem a nota tocando agora. E aí, eu tenho que começar a perceber, em relação ao som que tá tocando ali, como que tá o meu som? Ele tá entortando pra baixo ou ele tá entortando pra cima? Ele tá fazendo... Ou ele tá fazendo... Então, esses dois, né, entortando pra cima ou entortando pra baixo? Porque aí, eu vou ter a noção pra eu poder ajustar. Então, se eu tiver entortando pra baixo, eu subo a afinação. Se eu tiver entortando pra cima, eu desço a afinação, a baixa afinação. Então, aqui, eu vou fazer primeiro o treino de novo, que nem eu fiz lá, no piano. Tá? Baixinho, tocar baixinho. Piano, pianíssimo e tal. Eu vou tocar normal primeiro, pra vocês ouvirem a diferença, que eu sei que no início não é fácil de perceber, tá? Aqui tá afinado. Eu vou fazer... Eu vou descer a afinação e vou subir pra vocês ouvirem ela entortando. Agora, eu vou tocar piano desafinado. Parece que eu tô tocando uma nota completamente diferente. Fica assim, ó. Fazendo um choque entre as ondas sonoras, entre a minha e a do afinador. Fica realmente assim. Você até ouve esse batimento no seu ouvido. Então, eu vou fazer agora a transição, pra vocês verem como que... O que que acontece aqui, indo pra frente, ela entrando na afinação e dando paz pro nosso ouvido. Então, eu tive que fazer aquela transição. Vocês viram, realmente foi bastante, porque eu tô tentando fazer o máximo de piano possível. Eu posso ter um meio termo aqui. Não preciso fazer tão pianíssimo, né? Eu vou tentar fazer o menos aqui, pra não ter que perder tanto a qualidade do som. Não ficar tão sujinho no final. E agora, eu vou fazer o exemplo pro forte. Mas isso aqui, eu tô fazendo numa nota só, pra não ficar tão extenso aqui. Que você também pode fazer isso diariamente, né? Isso praticar em cada nota, também com outros intervalos, tá? Se você quiser saber mais profundamente sobre o assunto, vai entender essa e mais outras técnicas. Desenvolver bastante sua sonoridade, a aplicação da dinâmica na sua interpretação. Vibrato, como expandir a sua sonoridade, sua ressonância. Como desenvolver a qualidade sonora, a pureza sonora. Equilibrar os três registros. Aprender escalas, articulações, melodias e tudo mais. Mas você pode também conhecer o meu curso de flauta para cristãos, que eu vou deixar aí na descrição. Que é um curso do zero ao nível intermediário. Pra que você tenha todo esse passo a passo, além da afinação, ter muitos outros conteúdos. Pra você aprender em mais de 70 aulas lá dentro do curso, tá? E aqui, a gente vai agora, por exemplo, do forte. Vou tocar agora bem solto, bem forte mesmo. E depois eu vou ajustando pra vocês verem o que eu preciso fazer, né? Fica muito desafiante, fica assim, né? Pra cima, como se estivesse acelerando. Acelerando o carro, assim, numa marcha que já não vai mais pra frente, sabe? Você já tá no limite da marcha. É isso que acontece aqui. Aí eu vou ajustar pra baixo, porque tá muito alta. Aqui, então eu fui um pouco mais pra trás. Não é tão drástico nessa nota aqui, especificamente, quanto o piano eu tive que subir mais, né? Aqui eu não tive que descer tanto, tanto. Mas em cada nota vai ser diferente, então você vai ter que realmente estudar isso com as outras notas ali, passando, né? Mudando aqui também a oitava, você olhar aqui o 3, 4, 5, muda a região que a clarineta tá tocando pra gente. Aí você vai mudando pra testar outras notas, como que cada nota funciona, né? Na sua invocadura, se vai ser tanto a mudança, vai ser tão drástica assim, né? Então, algumas notas vão precisar um pouco mais de ajuste do que outras. Algumas dinâmicas vão precisar de mais de ajuste do que outras. E dependendo da região, cada dinâmica vai funcionar de um jeito diferente, né? Os agudos, por exemplo, tocar forte nos agudos, às vezes soa muito alto. Aí o ajuste tem que ser bem mais pra trás. Então você vai descobrindo isso. Vai variar na sua flauta, vai variar de acordo com a forma como você sopra. Inclusive, já vou deixar aqui, enquanto eu falo os outros dois vídeos sobre a afinação que eu comentei com vocês, falo alguns pontos, né, sobre essa questão. De acordo com a sua invocadura, né, a forma como você já sopra, o que você tem que ficar atento aí pra melhorar, pra você não ficar tão longe dessa afinação, né? Esse ajuste aqui também do encaixe do bocal. Me conta aqui abaixo se você já tá nessa jornada de afinação, né? Se você já tem esse costume de afinar com a nota tocando, se você faz intervalos, me conta aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá, fiquem com Deus! Obrigado.